É que tem muita gente muito cramona, crama, 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 mas na hora que o preto velho dá um pito, aquele preto velho não tem luz, eu fui lá pedir um conselho, ele foi lá para pedir resultado, aí levou um conselho e não gostou, porque ele queria sair com o resultado na mão, mas não queria botar a mão na consciência. Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein, acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais e bom vídeo a todos. Salve meus espetores, salve o mês de um mulu, salve todos os orixás, salve a setinha divina, que está ligado ao pé de um pai, salve meu filho. Salve pai Joaquim, seja muito bem-vindo. É meu filho, é, tanto tempo que nós já proseia, né filho, acho que não carece nem falar bem-vindo porque eu já estou dentro da casa. Verdade. Já tem realmente anos que o senhor me abençoa com o seu conhecimento, pai, e abençoa muita gente também. O mês está pesado para você, filho? Acho que para mim e para o Fernando, pai. Pois não devia. Por que vocês associam esse mês em que se faz muita coisa para Baluae como se era coisa negativa? Baluae, filho, ele não é orixá do azar. Claro que não, pai. Por que tem muita gente que pensa que é? Tem gente em Té que fala, que pensa que Baluae não pode ser cortuado dentro do PG, que tem que ser colocado para o lado de fora. Mas não é orixá, filho? Não é orixá? É orixá. Orixá é para o lado de dentro. Se você quer, em Té, quando você tem no quarto de santo, mas se você entende que churixá é churixá, e churixá tem qualidade dele que vai ser cortuado do lado do santo. Vai ter umas qualidades de bará que você coloca do lado do santo. Então para de pensar que Baluae é orixá que você tem que se afastar. Ele é o pai da terra, filho, debaixo da terra tem de tudo. Tem a doença que ele manda de volta para a terra, mas debaixo da terra tem de tudo. Tem as riquezas da terra, estão tudo ali. E se você quer saber, as paia de os africanos mesmo, ele usa as paia dele quando ele está na qualidade de sapatar. Porque quando ele está na qualidade de Baluae, lá na terra dele, não carece nem de usar paia. Inclusive ele divide os passos junto com as forças de Xangô, que foram guerreiros juntos, um do lado do outro. Guerreiro contra as mortes, contra as doenças. Então se criou uma coisa de que o Baluae é ruim, que o Baluae é contra o Xangô, a bagunça está na cabeça da pessoa, não está no Oru. É a mesma coisa. Uma filha trabalha com a Mulambo e a outra trabalha com a Padilha, fala que elas não se dão bem. É que nem fala que uma é feia da Oxum, outra é feia da Yansã e não pode se dar bem. A guerra é do Aie. A guerra não é do Oru. Sim, sim. Então nessas confusões, é coisa do povo da terra. Vocês que criam os defeitos, botando as culpas no... Vocês que conseguem fazer... Por que o mês de dezembro é bom e o mês de agosto é ruim? Porque vocês botam na cabeça. Porque quando está ruim aqui, meu filho, está muito bom em outras terras que não tem esse curto, nem essas limitações de pensamento. Verdade. Vamos ser mais positivos? Tem uma coisa que se chama força de pensamento. Quanto mais vocês ficarem achando que aquele é o pior de todos os meses, ele vai ficar sendo o pior de todos os meses, porque você está chamando. Fih, o diabo vem para quem chama. O diabo vem para quem chama. Olha os aleluia. Eles estão sempre... Não sei se todos ainda continuam, mas muitos, para poder se sentir libertos, eles têm que condenar os outros. Até mesmo os irmãos de aleluia deles. Para se sentir melhor, tem que condenar o outro. E sempre falam que é o outro que está com o capeta. É um tarde chamar o capeta toda hora e mandar... Ele chama e manda bater em retirada. Chama e manda bater em retirada. Então, por que chama? Ele vem para quem chama. Se eu olhar a vida dessa gente, muitas vezes, eles mesmo, a vida deles não está boa. E vai dar culpa em quem? Porque o Espírito Santo que não está agindo, que não está dando prosperidade, que ele só pensa na prosperidade. Fih, eu vou falar para você que é prosperidade. É a vontade de levantar de manhã, querer trabalhar e botar comida no prato. O dia que você não tiver aquela comida no prato, você vai sentir mais força ainda, para sair, fazer todos os seus correm, para conseguir colocar comida no prato. Bater saúde e não bambear nesse mundo. Isso que é prosperidade. Tudo que vem depois, filho, é as coisas que a vida traz. Mas só de estar vivo, poder expirar, já é uma grande bênção de Deus. Verdade, pai Joaquim, é verdade. E aparece que algumas pessoas, pai, não têm essa consciência. E voltando um pouco atrás também, na questão de Obaluaê e Xangô, são duas energias que batalham pela vida, para manter a vida do ser humano. e não existe uma energia de atrapalho vinda de um orixá para a vida de ninguém. O que existe é a necessidade de se apegar ao orixá e entender a força e o trabalho dele, como ele age na vida de cada um. Todos os orixás são a representação do ser humano. As qualidades do ser humano estão expressas no orixá. Então, você pode ver, meu filho, que muitas vezes, a Oxum é doce, mas ela tem os seus arrobo. Oxalá é doce, mas olha o chaguinha, não é Oxalá? Ele tem os seus arrobo. Todo mundo tem o seu momento de estar certo na hora que está a antena. E quando está a antena, o orixá também tem os seus momentos de fúria. Então, o segredo é vocês conseguirem se livrar dessa fúria e manter o equilíbrio do caminho, de não ser nem de mais para cima, nem de mais para baixo. É manter equilíbrio. Hoje em dia, o povo condena demais, condena demais, condena demais. Vocês condenam os outros, mas não se condenam. Olha, filho, eu vou dar um exemplo. Por favor. A criação dos fios. Hoje, você se sente tão doído que no passado teve restrição das coisas, que aí nessa vida, hoje, fica com dó do fio, aí dá tudo para o fio. Tem coisa que você dá na mão, eles jogam no chão, filho. A pessoa tem que aprender a batalhar. Mas e quando é que ele começa a se tornar meio vagabudeado? Vamos falar a palavra bonita. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. O coleguinha dele está com um problema na cabeça, ele parece que pega. É feito peste. Um está com uma tristeza, eu também estou com tristeza, e os tristões querem tudo andar entre eles mesmos. O que está acontecendo com esses povos? O que você tem que fazer é ensinar. O que você tem que fazer é aconselhar. O que você tem que fazer é dar os seus exemplos para ele enxergar que há outros tempos, mas ele ainda tem que respeitar. Sabe o que está acontecendo hoje, filho? Está todo mundo sem paciência com ninguém. Está todo mundo condenando o outro. Botando na boca, chamando de palavra feia, vagabundo disso e daquilo, mas muitas vezes você tem parte nisso. Você chama o filho de vagabundo, mas você mesmo deu o direito dele vagabundear. Pensa nesses pais, nessas mães que mimaram o filho. Hoje em dia, antigamente, meu filho, o casamento era para a vida toda. Hoje em dia, ele dura dez minutos. Aí o filho que ficou na barriga da mãe é criado só pela mãe. Aí o filho vai crescer sentindo farta do pai e ainda vai expressar isso. Mas se teve amor de uma mãe, ou de um pai que for, ou de uma avó, ou quem criou, é amor do mesmo jeito. Tudo o que acontece nessa vida está escrito. E você sabia que você ia passar. tem que parar de vitimismo. Mas, ao mesmo tempo, meu filho, vamos armando esses tempos de ver para cá que vocês estão trazendo para cá e é uma uma bela de uma tempestade. Vocês estão querendo complicar aquilo que não está complicado. Ninguém falou que nessa vida as coisas iam ser fáceis. Vocês estão deixando as coisas mais difíceis. Ninguém falou que ia ser fácil essa vida. O segredo é ter fé. Ter confiança e acreditar. E agradecer a Deus por cada dia que você respirar. Já é uma dádiva estar respirando. E se você nessa vida vem com o problema de uma sentença, seja ela de uma dor, de uma doença, de uma limitação, agradeça a Deus. Porque você está tendo chance de expurgar alguma coisa que estava vindo com a tua arma de alguma coisa de outro tempo. mas vamos lá, meu filho. Hoje eu estou falando demais, mas eu acho que é mais fácil você me perguntar para eu poder te responder. Não, pai Joaquim, está ótimo. E as explicações que o senhor deu até agora fazem muito sentido. Nós vivemos hoje de uma forma que condena as formas que nós vivíamos há alguns anos atrás. existe muita coisa que acontece que é realmente um processo de evolução, mas dentro desse processo parece que existem algumas coisas conturbadas que em vez de nos motivar a continuar evoluindo parece destagnado. Eu costumo dizer que é no não que você se educa. É no não que a luz alumeia. Quando você tem o não, todo mundo tem o sim, mas você tem o não é quando você se torna forte. Então não é porque você tem uma limitação hoje na sua vida, seja do que for, que você não tem uma luz. Ou seja, seja você mesmo essa luz. Mas o povo hoje em dia está vivendo numa treva que eles mesmo gostam de viver nessa treva. Mas cuidado quando vai condenar. Porque vocês também são responsáveis pelas palavras que vocês dizem. quando você começa a xingar demais um fio, ele vai botar no coração aquilo. Você pode, às vezes, uma mãe, um pai mais rígido, começa só, em vez de entender, em vez de ensinar, começa a xingar. Esse fio vai beber, esse fio vai sair com uma companhia. Substitui por amor o xingamento. Porque o fio entende assim, a única pessoa que tinha a obrigação de me acolher e me entender, meu pai e minha mãe. Se eles estão me xingando, é porque eu não sou nada de bom nessa vida. E aí sim, ele vai procurar fora o que ele não encontra dentro. Estrutura, força, firmeza, ensinamento de fé, seja lá de qual for, quando vai procurar fora, é porque não está tendendo. verdade, pai, verdade. Eu vou fazer uma colocação agora, e eu quero que o senhor me oriente ou me corrija. Há os irmãos que vão ouvir isso, isso que eu vou falar não é uma crítica, é um ato de carinho para ativar a percepção de vocês. Exemplo, pai Joaquim, há muitos anos atrás, e o pai Joaquim diz para mim, João, você precisa amassar uma folha de boldo e beber ela com água. Vai fazer bem para você, vai te ajudar a curar essa situação que você está tendo. Vamos colocar um problema de fígado, por exemplo. Eu ia dar o meu jeito, ia procurar achar essa folha e fazer isso. Ia dar um jeito de resolver. Hoje em dia, abriu-se um pouco mais o conhecimento e você pode perguntar por quê? Ah, para isso, isso e isso, isso é muito bom. Agora, a falta parece que a coragem para ir procurar a folha, quando acha a folha, hum, isso é amarga, não vou tomar. Então, parece que hoje em dia fica um pouco mais difícil colocar em prática certas questões porque as pessoas estão com uma aceitação um pouco mais limitada do que era, principalmente para buscar o seu próprio bem. e ainda muitas vezes está criticando, Fih. Ainda vai falar assim, que espírito de luz é aquele que me manda tomar uma erva amarga? Então, não tem luz. Ele quer docinho, ele quer as coisas doces na vida, não é, Fih? Tem sido muito difícil. Porque, eu vou falar uma coisa, muita gente vem de curioso, mas não, quando eu escuto aquilo que não quer escutar, o mar de soa, Fih. é verdade, tem muita gente que está pisando até nosso terreiro com muito medo. Às vezes, você vai numa festa de alubagé, chega lá e não come nada achando que é macumba, mas, porque falaram um dia para você que aquela comida é consagrada, mas aquela comida é consagrada. É sagrada para ser comida por todos os seios, porque aquilo é axé. e tem gente que vai e fala não vou comer porque é macumba, vai que amanhã aquilo me faz mais. O que faz mais é o pensamento. Não é o que você, às vezes, você vai num terreiro, você chega tão carregado, eu costumo falar, meu filho, que tem coisa que entorta para acertar. Verdade. Então, você chega tudo estrupiado, com seus conceitos tudo errado. Primeiro, as máscaras vão cair. Primeiro, os erros não vão acontecer. Depois, é que limpa. É que nem o curioso que entra para um banda querendo que a vida dele me hora da noite para o dia. Como se a um banda fosse uma prateleira de milagre. Tem mulher que fala, não me dou bem no amor, vou entrar para um banda trabalhar com a minha pombardira que ela vai me trazer um marido. Fio, ela primeiro vai trazer marido para os outros. Aliás, ela não vai trazer marido. ela vai ensinar você a se dominar nos seus defeitos para você saber conquistar no seu marido mais tudo que você querer nessa vida. Queixo, mulher, ajuda na atração de tudo que é bom. Mas o dia que você vê que você entrou, ficou dez minutos, e a sua pombardira não trouxe aquilo que você queria muitos saem a mar de suando. Mas tudo tem o tempo, mas não quer enxergar as mudanças, a reforma íntima que cada um tem que fazer. E quais são os seus defeitos? Ninguém quer enxergar. É mais fácil virar as costas para o terreiro e falar que não é espírito de luz. Porque eu pedi, ele não me deu. Não é, filho? Certa vez, veio uma mulher, um marido, e os dois adolescentes. E ela falou, nós estamos passando por uma situação muito difícil que está fartando até comida em casa. E eu falei, mas você tem dois cabritos aí de 16, 17 anos. Ah não, mas eles têm que estudar, não está na idade de trabalho. Tudo bem, mas não pode fazer trabalhar um tempinho, umas horinhas para poder ganhar um dinheirinho para ajudar para botar franguinho na panela, como vocês falam. Ah não, eles têm que estudar. Fio, você sabe o que eles faziam quando eles não estavam estudando? Ficavam beliscando essas maquininhas que vocês têm aqui. Ficavam julgando matar bichinho no... Como é que chama? Eu não sei o nome. Vocês ficam apertando o botão para matar bichinho na televisão que vocês falam. Ficam lá matando bichinho fazendo barulhinho, mas você chama para trabalhar, quer fazer um serviço para o vizinho ali que está carecendo, não quer ele te dar um dinheiro, não quero não. Porque a mãe protegeu. Porque a mãe acoitou. Aí você chega para a mãe e fala, mãe, aí você está me falando que o seu marido está ganhando pouco, por que você não trabalha? Ah não, porque quem trabalha na casa é ele. Mas o que você faz? Eu cuido só da casa. Mas que raio de casa que é essa? não dá para cuidar metade do dia e no outro fazer alguma coisa? Cata umas três, quatro horinhas, vai fazer alguma coisa para vender? Vai dar seus pulos? Não. Aí fica chorando dentro de casa que não tem dinheiro. Vocês não vevem mais num tempo, meu filho, que o marido tem que sustentar. Vocês vevem num tempo difícil que todo mundo tem que trabalhar. então vamos parar de se vitimizar porque sempre tem como dar um jeito. Para tudo nessa vida dá um jeito. O que não tem jeito é você jogar a responsabilidade nos outros e você não querer fazer. Eu já vi caso de chegar para mim e ele que trabalha porque minha cabeça não é boa. Minha filha, vamos acertar essa cabeça? O dia que o médico falar que você não pode trabalhar porque sua cabeça não é boa, tá bom. mas quando você tiver... Ah, eu tenho uma tristeza muito grande. Fia, vamos sarar essa tristeza? Porque nos tempos de guerra é quando as pessoas ficam mais fortes. Que é o teu instinto de sobreviver. E vocês estão se julgando muito na tristeza. O que for possível, o que não for sentença de médico falando que você não pode trabalhar, você vai ter força nos braços para trabalhar. Você me desculpa a sinceridade, viu, filho? É que tem muita gente muito cramona. Crama, 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 crama. Mas na hora que o preto velho dá um pito, aquele preto velho não tem luz. Eu fui lá pedir um conselho. Ele foi lá para pedir resultado. Aí levou um conselho e não gostou porque ele queria sair com o resultado na mão, mas não queria botar a mão na consciência. Isso é uma verdade muito grande que, como eu falei alguns momentos atrás, isso não é só uma crítica, isso é um ato de carinho, porque muitas das vezes nós não temos ninguém na vida da gente para chamar a atenção para essa percepção, pai. O dia que a Maria Mulan, você sabe que ela foi lavadeira, né, filho? Aí tem muita mulher que vem e reclama, reclama, são uma cramona, filho, são cramona, crama e reclama, crama e reclama. Então é o dia que ela fala, vai lavar um tanque de roupa. Ah, mas aí sai mais de suano. Sai mais de suano. Vai passar uma roupa para a vizinha? Ah, não, mas sai mais de suano. Filho, esse mundo é difícil para quem é fraco. Se você for forte, você vai conseguir se arribar na vida. E acredito que até mesmo pessoas fracas podem se tornar fortes. fazendo alguma mudança na sua rotina, fazendo alguma mudança na sua consciência, entendendo que por uma questão de sobrevivência e por uma questão de não apenas sobrevivência, mas para melhoria de vida, são necessárias ações diferentes para sair dessa rotina que está se vivendo para conseguir algo melhor. Fim, uma das grandes dificuldades que eu tenho é fazer a pessoa mudar o jeito dela. porque às vezes a pessoa está numa frequência tão ruim que se ela não mudar o jeito dela não consegue o que ela quer não, filho. Você sabe qual é a maior mádição que a pessoa tem? É falar não tem dinheiro. Fim, o dinheiro é só uma energia. Ele é só o resultado da sua energia. Você vai ter esse tal de dinheiro quando você botar os braços para trabalhar em alguma coisa que a sua ansiedade não faça gastar. Não fale, mas não tem dinheiro. Não fale, mas eu tenho que pagar minhas contas. Fale, eu tenho que honrar meus compromissos. Vocês parecem que se mardiçou o tempo todo. O tempo todo, tudo, tudo, o tempo todo. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas você tem força. Você tem força para arribar. Você tem força para levantar cinco horas da manhã e procurar alguma coisa para fazer. mesmo que seja do simples, mas não reclama mais. Você está julgando uma energia tão ruim no universo, não no universo, no seu universo pequeno, porque o universo é muito grande. O seu universo pequeno, ele está ficando infectado de tanta energia pesada por causa das suas tristezas e frustrações. Vamos encontrar alegria, até o Buda fala que do meio do lodo nasce uma flor. vamos ser essa flor no meio do lodo, vamos perfumar essa humanidade, vamos ser melhor, porque é tanta gente cramona que às vezes eu não sei mais o que falar, que você fala, você passa por ruim, que na hora da virada a pessoa vai embora do terreiro e taca pedra. eu sou feito uma mangueira mesmo, mas se a mangueira é boa, aquela que leva pedrado, que taca pedra. Hoje em dia você não pode falar mais nada que algum lado está sendo ofendido. Verdade. se você manda ele trabalhar, você é um espírito que não está evoluído, porque você tem que pensar na espiritualidade, não dá conceito de trabalho. Fim, já escutei de tudo, meu filho. E eu fico olhando, a pessoa só quer escutar, ela vai lá, eu sempre falo essa palavra, e o uroscopismo, a pessoa vai lá para querer saber da vida dela, e isso quando não é, não é para saber da vida dos outros, ela vai lá para escutar o que ela quer, se ela escuta o que ela não quer, meu filho, olha, ela vai ou procurar outro terreiro ou outra religião, porque ninguém quer se trabalhar, né, filho? Olha, santos são aqueles que deixa de ser cramão, engole o choro e muda o jeito. É verdade, Pai Joaquim, mas é interessante, uma coisa que o senhor falou agora, e aqui nas nossas conversas, sempre foram abordados tantos e tantos assuntos, é estranho, pensar que algumas pessoas veem o trabalho de Pai Joaquim, o trabalho de Tranca Rua somente com uma questão espiritual, é a ação na vida de cada um, seja através de uma palavra ou com a forma de trabalho de vocês, que são, eu não consigo nem imaginar tantas formas que vocês têm para ajudar a vida de uma pessoa, não estando incorporado, trazendo uma mensagem, é a mesma coisa que dizer você, Pai Joaquim, você não sabe o que acontece aqui numa rotina de um trabalho, às vezes eu fico até me perguntando o que é que eu faço, porque hoje em dia o povo tem tudo no menor esforço, às vezes tem que fazer um banho de nove ervas, você fala na segunda do neguinho, já vai chegar para o negão e vai falar não tenho, é isso que está acontecendo, chega para esse preto, vai e fala assim, eu falo para você, bota a carqueja, não acho, não tenho, não acha carqueja, filho, acha, a boa vontade faz achar, aí parece colocar uma folha de limoeiro, ah, mas não acha, filho, a boa vontade faz achar, tem certas coisas nessa vida que se você tem boa vontade, você vai perguntar para alguém para saber onde tem, o exemplo da mamona é um, filho, fala mamona parece que estou falando caviar, que é a coisa mais difícil de achar, sabe, filho, às vezes tem que tomar um banho de três folhas, eu estou mal de uma só, porque eu sei que vai ter uma vontade de procurar a dois e a três, e às vezes a dois e a três é fácil, o que está fartando é vontade, é boa vontade, sabe, então, o povo hoje em dia quer tudo na mão, e a energia que tem que ser colocada naquele banho, e o esforço, e a fé, já muita gente já chegou e você fala para fazer uma coisa, a pessoa na mesma hora fala para fazer outra, você fala assim, acenda uma vela verde, pode ser branca, é na mesma hora, filho, você está falando, é verde, a pessoa fala, pode ser branca, é muita gente cramona, que aí depois chega nesse negro e fala, esse negro está errado, esse negro não está evoluído, já chegou, já chegaram e falaram assim, a espiritualidade não carece nem de banho, filho, então, por que está vindo na Umbanda se não gosta da Umbanda? Não é, meu filho? Verdade, parece que existe uma falta de compreensão de que seja a vela independente da cor, seja o banho independente da erva, não é a entidade que precisa, é você que está recebendo o conselho que precisa, cabe a você decidir se vai utilizar ou não, mas se você já tem esse pensamento e não precisa nem de banho e espiritualidade, por que que você cogitou ir num lugar onde usa a força do trabalho das ervas e não o trabalho da força da sua oração? Eu vou até falar, hoje eu estou sem papo na linha, dessa vela verde, a mulher que veio e eu falei, você tem que levar, acender as velas verdes, ela sabe por que que ela queria acender vela branca? Porque se chegasse algum parente na casa dela e visse uma vela verde ia chamá-la de macumbeira. Você está tão preocupado com o que os outros vão pensar de você que eu já vi gente acendendo vela dentro do banheiro de vergonha das pessoas acharem que isso é macumbeiro. Meus irmãos e irmãs, o banheiro é uma área de expoamento energético da casa, não é um lugar que deve ser feito tipo de culto nenhum, sem limpeza. Mas é o não se acertar com as pessoas, é o ser não colocar um limite. a minha família é toda da outra religião, é dos aleluia e não aceita a vela. Então faço uma oração e não use vela. Eu falo para acender. Se a família não aceita, então não acenda nenhuma nem outra. O pior é você acender dentro do banheiro, meu filho. Então troca isso para uma oração e faz com que a fé faça a coisa acontecer, mas se firme. quando eu falo para acender uma vela não há nenhum orixá, nenhum santo, nenhum ninguém que está carecendo desse fogo, não. É você que está precisando daquela luz. O primeiro que se alumeia quando você acende um lume é você mesmo. Verdade. E se você acha que na sua casa é difícil, traz a vela e acende no colgado terreiro que você está frequentando. Não vai ter uma entidade que diga que é proibido. Você fala na minha casa não posso acender, posso acender no pé do caboclo? Pode, meu filho. Vai lá e faz. É sempre a pessoa botar a vírgula nos conselhos que nós damos. Essa vírgula que precisa ser trabalhada para que ela seja utilizada de forma mais positiva para a vida de cada um ao invés de usar como limitador, né pai? É, meu filho. Não vai ter... O dia que você querer acender uma vela dentro de um terreiro não vai ser negado. O dia que você chegar num trabalho de esquerda e falar pode acender, posso oferecer uma cachaça para enxu, posso acender. Pode, meu filho. A casa é pra isso. O dia que você não poder fazer na sua casa. Mas a má vontade está passando na frente da boa vontade, meu filho. É uma triste verdade, pai. Mas, sabe, eu fico feliz e tenho uma esperança muito grande que o nosso trabalho aqui, ele consegue trazer essas percepções para a vida de algumas pessoas que precisam delas, sabe? E, em hipótese alguma, aqui no nosso trabalho, pai, eu vejo a questão da limitação só pode falar disso, só pode falar daquilo. tudo que o senhor quiser falar ou qualquer outra entidade queira vir falar e seja positivo para a vida de... para a nossa vida, para o nosso crescimento, sempre vai ser aberto. Fio, você sabe por que o povo vai menos na Umbanda do que nessas igrejas de Aleluia ou até não das igrejas do padre? Por causa da comunicação e do chamado pito, chamada de atenção para a melhoria que precisa fazer. Mas tem uma coisa mais ainda, filho. a Umbanda é para corajoso. A Umbanda não é para covarde. A Umbanda, quando você chega lá dentro dela, você vai escutar, mas é para a pessoa corajosa. Mas o povo das outras igrejas gosta de sentir medo, meu filho. É o medo que segura eles na fé. É o medo de ir para o inferno. É o medo do inimigo, que agora chamam o diabo de inimigo. É o do inimigo que está rondando a vida dele. É o medo do inimigo de entrar na cabeça do marido para ele e trair a mulher. É sempre o medo, o medo, o medo de pisar na Umbanda porque você vai para o inferno, porque lá foi ensinado isso. Vocês tinham que ter medo do que as igrejas que vocês já fizeram no passado. É que nem falar assim, não é, filho? As crianças são ensinadas a ter medo de bruxa, não é, filho? Se você for perguntar para essas catecistas, como é que chama? Catecista. É isso que fala, filho? Acho que sim. Catequista. Catequista. A catequista vai ensinar para você que bruxa é feio, que é ruim e que ela faz mal para os outros. Mas ela não vai contar para você que volta uns anos atrás uns 300 anos atrás, às vezes até menos, a igreja queimava a mulher e chamava a mulher de bruxa. E agora, o ruim é a bruxa não quem matou as mulheres, né? É uma coisa... É a igreja do medo, meu filho. Enquanto você tem medo das coisas, você não sai dessa... dessa ordem de controle, que é para ficar nesse mundo mesmo e servir os poderosos. É uma questão... Eu acho que nós já conversamos sobre isso há algum tempo atrás, mas não nos aprofundamos muito, pai, porque seria... Tudo está interligado com um determinado propósito. E a mudança de cada um pode vir a mudar o propósito de vida de cada um e... utilizamos a palavra sistema como forma de vida comum. sair um pouco dessa forma de vida comum é um ato de coragem em si e, consequentemente, de alguma melhoria. Fih, quando você vai nas igrejas dos Aleluia dos Padres, qual que é o mais poderoso de todos? O mais poderoso no caso o líder do culto ou Deus? é Deus. A forma que é cultuado. Quando você pisa na Umbanda, qual que é o mais poderoso de todos? Deus. É o ser. O ser é o mais poderoso de todos. Porque as entidades, quando olham para você, elas veem Deus dentro de você. Só você que não enxerga que você é o deusinho. Quando você entra lá, você é um fruto de Deus. Você é a inspiração de Deus. Você é o mais querido filho de Deus. a entidade tenta te mostrar isso. Seu ser não enxerga é porque você está com seus olhos vendados, meu filho. O mais poderoso de Deus, de todos, é o ser que é o deusinho. Fim de peixe, peixinho. Fim de Deus, deusinho. Quando a entidade cumprimenta o cenário da sua chegada no terreiro, ela está cumprimentando um pedaço de Deus. Isso acalenta o coração e faz a gente pensar como às vezes não nos valorizamos a ponto de não fazer o melhor que podemos por nós mesmos e pelo nosso próximo Deus agindo de várias formas, direta e indiretamente, através de uma palavra de um preto velho e através de uma janta bem preparada para o filho ou para o marido dentro de casa. É, meu filho, é não enxergar a divindade dentro de vocês mesmo. Mas vocês querem ficar no medo? No medo, a entidade está reverenciando a sua divindade e muitas vezes você está lá só por curiosidade. Tem gente que agora nem vai, viu, filho? Que depois que você... Agora vem o meu pito em cima de vocês. Vocês estão facilitando demais para esse povo. Vocês botam essas nossas conversas para o povo escutar na caixinha e o povo fica preguiçoso. Por outro lado, se não botar na caixinha, nem lá vai. mas muitas ficam esperando sair a conversa na caixinha para não ter o trabalho de chegar lá num dia frio, de botar o pé no chão, de sair cheirando de fumador, de pegar fila para conversar com a entidade, de se arriscar de levar um pito. É má fácil escutar o que nós estamos conversando. A prosa, mas lá é onde a verdade acontece também. Lá é um tempo. A Umbanda não tem para o filho. Vai na Umbanda, porque aqui é só mostrando um pititinho do que ela é. Aqui é para aquecer o coração para que você possa estar sentindo a vontade de conhecer. É o toma vergonha na cara, né, filho? É verdade, pai. É para tomar vergonha na cara. Aí você vai lá e vai mais tranquilo. Meus irmãos e irmãs, você que está escutando essa conversa comigo e do pai Joaquim agora, não existe possibilidade de desenvolvimento mediúrico sozinho. Precisa ter o contato dentro da Umbanda, precisa ter a experiência dentro da Umbanda. Você sempre pode fazer a sua oração e se comunicar com Deus e com suas entidades, mas agora os processos mediúnicos precisam do acompanhamento e da segurança que um terreiro oferece. Tem coisa que a entidade enxerga que o pai de santo está treinado para saber que o seno a sua solidão não tem. Segurança, principalmente segurança. E saber se não tem obsessor e saber se o seno não está sendo incorporado no seu próprio fingimento. Verdade. Verdade. O terreiro é um remédio que atua para cada um das formas necessárias que cada um precisa, dependendo da forma como você chega no terreiro e o abraço. É, meu filho. Eu já vi muita gente que está querendo fazer isso à distância. Escuta aqui a conversa nossa e quer ter o preto velho dele trabalhando. Aí faz tudo e se chama em casa achando que está recebendo alguma coisa. Aí com o tempo você vai ver que esse preto velho não sabe nem o que é um acaçá. Para você ver que o povo está... Se o seu preto velho não sabe que é uma rua de um guinão acaçá, meu filho. E não sabe para que serve um pé de mamona é porque o seu não está incorporado de coisa nenhuma. Certo, pai. É certo. São coisas que nós precisamos ouvir e entender. Agora, nessas horas, todo mundo deve estar pesquisando o que é acaçá, né, filho? O preto vai saber. Pai Joaquim, essa puxada de orelha é muito necessária para todo mundo. Para todo mundo, meu velho. Na conversa que nós tivemos até agora, eu creio que nós abordamos muita, digamos assim, das questões humanas que são necessárias para que cada um abrace o contato com a sua espiritualidade. E, independente de você incorporar ou não, não ser da um bando ou não, suas entidades estão trabalhando junto a você. É só uma questão de ter essa percepção. Fim, é um desespero tão grande de eu querer receber meu guia, querer receber meu guia, quem que é meu exu, quem que é meu exu, quem que é meu guia. Eu trago o exu do ouro, todo mundo quer ter, todos eles, e também o exu do ouro, a pombagia do ouro, o exu menino do ouro e a menina do ouro. Todo mundo tem que ter do ouro. Vocês não sabem o que é ouro. Porque o dia que vocês souberem o que é ouro, eu já falei o que é ouro hoje. Aí vocês vão enxergar que o dia que vocês se doutrinar, que é um bando muito mais simples do que você imagina, mas eu sei que faz ela difícil. Verdade. É uma verdade. E o senhor me corrige também. Eu acredito que todo mundo tem a sua família que trabalha para o ouro da sua vida, mas você tem que trabalhar para ele também. Independente do nome da falange, sempre vai ter um trabalhador da sua coroa que vai trabalhar junto a você quanto a essa questão e a outras também. E o ouro no sentido completo da palavra. Eu não falei que ouro é uma energia, que dinheiro é uma energia. Sim. Qualquer exu é exu do ouro, meu filho. tem aqueles que são mais especializados em trabalhar essa energia. Mas vocês estão pensando que curto ao eixo do ouro ele vai trazer dinheiro e cair do céu. Essas entidades vão ajudar você a não gastar tanto. Diminuir a sua ansiedade, que às vezes gasta com bobeira, vai fazer com que abra seus caminhos para você trabalhar mais para ganhar. você ter mais força, você ter mais sabedoria. É isso que o chão do ouro faz. Ele não vai fazer você ganhar no jogo, meu filho. Não é partilheiro de milagre. Ele vai ensinar a você ter sabedoria. Aquilo que hoje entra e sai, entre, fica um pouco antes de sair. Guarde um pouquinho. O ouro é uma energia. É essa energia que tem que ser trabalhada. vocês são esse verdadeiro. Vocês são tão valiosos e às vezes não vê o seu próprio valor. Vocês são os próprios deuses, vocês são o sal da terra e vocês mesmo não enxergam. Vocês são a própria benção com capacidade de fazer todo o ouro do mundo surgir sabendo que esse ouro vem da sabedoria. Verdade, pai Joaquim. Verdade. Por exemplo, essa nossa conversa, para mim, ela vai e ouro. Espero que também esteja valendo assim para quem receber ela, porque na conversa de hoje a gente cutucou muita gente numa onde precisava ser cutucado. Quem sabe a gente não consegue melhorar alguma coisa de alguma pessoa com essa conversa de hoje. Foi muito boa, pai. Fim, lá na terra do Egito, na frente das pirâmides tem um leão lá. Como é que chama? Esfinge. ela é cabeça de gente e corpo de leão, não é? Tem que ter a força de um leão e a sabedoria de um homem. Porque você não é nada se não tiver força. Se você tem força e não tem sabedoria, você não é nada. Se você tem sabedoria e não tem força, você não é nada. Então, você tem que ter as duas energias juntas. Se você é só uma, você não faz as coisas acontecerem. Eles falavam de cifra, de cifrar é isso aí, é saber equilibrar a energia da mente, que é quando Deus a lumeia, é o seu, suas patas bem fincadas na terra, que é para te dar a força, para dar continuidade naquilo, na sua divindade. Verdade, pai Joaquim. Verdade. Sabe quem me ensinou isso? Foi o Ventania. Eu imaginei. E ele está para ventar por aí, viu, filho? Próxima conversa, com certeza, ele que vai querer prozear mais você. Olha que boa notícia, pai. Gosto muito de conversar com ele. Aprendi muito com ele, aprendi muito com o senhor, aprendi muito com todos vocês, e acredito que vocês ensinaram não somente a mim, mas também a muitas pessoas que ouvem as nossas conversas. E eu aprendo com vocês tudo. Eu aprendo com cada lágrima que as pessoas vêm na minha frente pedir as coisas, eu aprendo a entender e aprendo a evoluir. Meu filho, eu espero que a minha conversa tenha sido boa hoje com vocês. Pai, foi ótimo. Foi ótimo. A necessária, para mim, a palavra seria necessária, e consequentemente o ótimo. Eu sempre com Deus me venho, meu filho. Pois agora com Deus me vim, com Deus me vou. Axé, pai Joaquim. Salve, meu filho. Salve. 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 Salve.